Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Você está aqui no Omni para mais um episódio de XCOM 2 Long World The Chosen. Eu sou o Vitor. E eu sou o Mancha. Você vê, eu senti várias dúvidas na hora de falar o nome do jogo. Eu senti. Eu não sou sensitivo. Eu senti. Eu senti uma dúvida no início. Sentiu dúvida no meio. No final foi tranquilo. Rapaz, mas o cara faz a explanação completa. Não deixa nada subentendido. Ele joga tudo na sua cara. Você que está aí e está recebendo tudão na sua face, deixa aí seu like, deixa a sua expressão, deixa o seu comentário. Conta para mim o que está achando, o que não está achando. Espalha a palavra do Omni. E vamos sofrer mais um bocadinho aí. A gente trocou. A gente estava fazendo aquela pesquisa recorrente, porque não tinha nada para pesquisar. Então a gente colocou lá para fazer o Elian Encryption. Para seguir com a história aqui. Colocamos dois das pessoinhas que chegaram para treinar. Porque o terceiro aqui é só para treinar para o oficial. Então vamos deixar um de assalto e o outro de sharpshooter. Sharpshooter. E agora vamos continuar com a nossa situação aqui, Vitor. Opa! Clearou lá, hein? Ih, rapaz. Eu tenho que ter três mais suplais, olha lá. Gostei, gostei. Gostei disso também. Tu acha que... Rapaz, e agora, Vitor? Já dá para mandar aquela enfermaria? Eu estou achando que pode ser que vale a pena. Pô, a galera está demorando 30 dias no estaleiro, cara. É. Ter esse training fácil, que também é bom. Mas eu acho que isso pode ser secundário. Eu vou no infamaria. Acho que... Infamaria? Infamaria, é. Você vê que a gente começa no idioma e termina no outro. A gente tem que melhorar a nossa capacidade de gerar energia. Deixa eu botar um engenheiro aqui. Não, peraí, o que eu estou fazendo? Vim para cá, vem. Essa energia que a gente está gerando é renovável? Eu acho que sim, porque... É aqui dentro do Avenger mesmo? Vou tirar você aqui do Resistance Cons, a gente não está conseguindo fazer quase nada. Não tem por que você gastar um engenheiro ali. Vamos voltar, vamos voltar. E aqui, cadê a Julieta? Julieta não quer... Ah, não, essa é a Juliana. É. You want to have the hard target ability, grading bonus dodge. Ah, que ótimo. Ah, que maravilha. Opa, foi. Ah, Infiltration Mission, Fixed Vec. Isso aí não deu bom arguro para a última missão, não. Não. Extraction Timer, mais 23 turnos, tá bom. E o Consilto Start? Consilto Start. O que é isso aqui? A testa em pacification in the area, which makes all non-robotic guns lethargics. Rapaz, large map. O mapa é grande. Vamos lá. O que é isso, gente? Menace 1-5, we have a confirmed location for the VIP. Move to Rendezvous. Eliminate all of the contacts. Um piscionico, mas gente aí. O que é isso, jogo? Que moleza é essa? Ai, tem dois times de futebol do Advent ali, entre uma coisa e outra. Ai, cadê o Shinobi? Eu trouxe o Shinobi? Eu não sei nem o que eu trouxe. Eu quero alguém que não saia de Consilto, que possa andar mais. Ah, vai o Natalio, dane-se, vamos. Vai que vai, meu filho, vai. E entre o veículo de resgate lá e o ponto de evacuação, tá rolando a confraternização anual das forças de pacificação ali, os caras tão fazendo churrasco, tá rolando a pelada ali, tá todo mundo. Pessoal de regata, o Advent Officer tomando aquelas entradas criminosas do Advent Trooper. Sabe como é que é, né? O pessoal deixa pra tirar o ranço do ano inteiro na pelada. Meu pai. Quanto besteira. Mas tá bom, mas é disso que serve. Ah, o pessoal tá letárgico aqui, né? Tinha até esquecido desse pôr menor, que é bem grande. É um pôr maior. É. A gente vai chegar lá aos pouquinhos. Ih, mas não funciona com o Officer não, ó. O Officer tá andando normal aqui, o nosso amigo Daniel ali. Tem que ver que ele era imune em algumas paradas, né? Tinha uma... É, a fogo. Ele é imune aos elementos. Ele tá em uníso do com a natureza. Ele é um com a força, a força está com ele. Isso aí. Já que você anda, o problema é que você tá com um rifle normal, né? Tu trouxe uma parminha de chumbo, né? De chumbo, é... Atira de chumbo, é... Ah, eu tava de chumbo isso aí. Video feed... Não, 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 não. Nada disso. Superior PCS. Caraca, caraca! A gente tava aí pra ter pessoal também. Por isso que tem 26 turnos pra chegar nessa porcaria. Né? Tá, vou deixar você por último. Cadê a Templar? Botar a Templar aqui. Pô, eu tava com saudade da Templar na outra missão, hein? Não é? Pô, eu ia fazer uma lenha. Vou botar você aqui. Pelo menos que a gente tá indo de pouquinho em pouquinho aqui. Eita! Tem um Múton ali. Já não gostei. O que não costuma ser bacana. Tá vendo? Não, se bem que eu não sei o que é pior. É o Múton ou o Berserker? Eu acho que o Múton é pior. O Berserker pelo menos é previsível. É, pelo menos dá pra deixar uma galerona de Overwatch, né? É, pois é. Esperar ele morrer sozinho. É isso aí. Vou colocar você aqui. Peraí, tá vendo quem? Ah, ele tá vendo a cobra aqui, né? Tem duas Vipers e um Múton. Você, cidadão, onde é que você está indo nessa hora da noite? Cadê o documento? Carteira pra mostrar que é trabalhador. Hã? Vai ser preso por vadiagem. Caraca, esse é o troço mais bizarro do mundo. Vadiagem é um bagulho muito bizarro. Caraca. Eu só ouvi o Zeca pagodinho. E foi vadiar. É. Andem pra esquerda, por favor. Pra gente... Pra... Resolver. Facilitar o progresso. Que isso, meu vírus? O encantador de aliens. Hoje, no Discovery. Pô, não é? Cuidado aí, Apple. Eu não sei. Eu tô com medo, Vint. Mas ali parece que tá de boa. Você tá conseguindo enxergar. É, mas o problema é que eu não tô vendo mais a cobra. Lá, ele. E agora? Tá vendo alguém? O inimigo é o ato. Ah, eu só não queria? É. Agora tá vendo de novo. Pois é. Eu te vi. Como que a gente vai pra missão com muito cuidado? Pessoal, porco-espinho se reproduzindo. Faz amor. Faz sexo. Faz... Vucu-vucu. Acho que dá pra dar uma acelerada, né, senhor? Até dá ruim, né? Acho que dá, acho que dá. Aqui vai. Vai lá, garoto. Vai por ti. Foi uma merda, mas... Foi. Vamos lá. Rapaz, jogamos a pedra no... Jogamos pedra no... No ninho de maribondo. É, maluco. O que que foi? Alguém veio aqui pra direita. Não é. Ah, tem a templa. Ah, é o drone. É o drone. O drone é o menor dos nossos problemas. Bem, tem o... O cujo. Eu não vou matar vocês, né? Ah, e quem tá... Quem tá podendo atirar aí? Nosso amigo tem, inclusive, aqui um Double Barrel aqui, mas ele tá andando muito pouco, como qualquer pessoa aqui neste... Né? Neste mapa desinfeliz. A sniper, 25%, 29%, 23%. Caralho... Ah, não. Você não é sniper, não? Seu camarada do... A sniper tá aqui atrás do... Do lado poste aqui, ó. Eu posso vir aqui e dar um tirambasso no Muton. Mas por que que aqui tá com... Tá... Tá vermelho a cor. Tem. Não tem ninguém pra cá. Ah... Não entendi também. Estranho, né? Pode ser que... Não vale a pena. Você tem Shredded? Não, você... Ah, você tem Shredded Armor. Vou colocar aqui e vou dar tiro no cara. Pá, garoto. Eu não sei o que que tá acontecendo ali. É, eu acho que a parede foi embora, não? Não, tá. Full cover aqui. Pô, 2 e 4? Não tem vergonha, não? Knife Fighter. Que bosta. É que é 38%? Lethargic. Defense. É esse lethargic aqui que tá ferrando tudo. Upgrade Defense. Caraca, que merda. Ué, vai lá. Fazer o quê? Gente do céu. Que vergonha. É, errou, vitor. Errou. Tá todo mundo na merda aqui de tiro. Vai ser uma briga de tiro. Nossa. Não, todo mundo não. Os caras devem estar bem pra cacete. Ah, não. Se bem que eles também são. Não, eles são orgânicos. Só o drone está bem ali. Acerta ele. Caraca, que merda. Tá bom, vai lá. Tá bom, vai lá. 70%. Caraca, que merda. Caraca, que merda. Coletagem que aqui é... Vale pro pessoal também. Caraca, que merda. Tá todo mundo extremamente zarulha. vai ser a luta da granada até quando sobrar a granada né vai chegar o momento que granada acaba vai lá joga lá no mútuo é para ti o trick shot de granada né pegou mas deu shred agora mais do que nunca você tem que ter um por cento cinquenta e sete por cento para bater que o que é isso vocês estão de tão de brincar nagem o time com dirijo o santana e vai lá nessa cobra aqui danadinha e acertou pelo menos tá bom mas o focus agora corre para onde não sei volta para onde tava e tem um nosso amigo aqui que vai fazer o que jogar a granada e cuidado com o amiguinho cuidado que sair se pega no olho tem posso colocar você aqui não eu consigo jogar um isso aqui nossa não isso tem uma área muito grande e o lança-chama ah é verdade posso mandar o lança-chama daqui né ver isso vai pegar o já fiz já fiz não mas pode ir nas duas cobras pode ir nos três não né tem que escolher não é que pegar aqui na tosse dos convosco nos acorda quase cobra tão pegando fogo tal qual meu coração a caraca sim couve 51 por cento jesus cadê o modo isso mais zero por cento Isso vai ser feio de assistir, peraí. Vai dar cala na vista. Vai lá, atira no drone, amigo. Matou. Aí, ó. É de onde mesmo se espera que não vem nada mesmo. Ainda atira de novo. Vai lá, atira na cobre com 51%. Vai, já aproveita. Matou. Não. Dessa vez não matou, não. Matou, desculpa a conectar. Estou pronto para uma surpresa. Uma cobra foi de ralo. A outra foi de ralo também. Acabou o turno. Acabou. Você também, Toth? Você está achando que tem turno até quando? Não, eu nem prestei atenção. Enquanto a gente tinha... Errou! Você está achando que é só a gente? Acabou de overwatch. Quem tem um med-pick? Eu vou tentar. Vai lá. Uma hora eu estou acerta. Tenho fé. Nossa! De novo, é ancora. Meu Deus. 49%. 40%. 38%. Cara, eu vou tentar matar o Muton. Porque se pegar, mata. Vai lá. Não é nem jogar uma moeda, sei lá. Errou feio, pai de água. Eu percebi, eu percebi. E agora? O que a gente faz? O que a gente faz? Cadê o cara que está ali no murinho? Ele não enxerga bem o Muton, não? Esse aqui? O Zig Zag? É. Defina enxergar bem. 36% é enxergar bem. Tá bom, professor? Não, não. Com certeza não. Eu consigo jogar um Misso aqui? Dá. Caraca, eles estão muito espaçados. Mas se eu jogar aqui, eu consigo... Já são dois, pô. ...levar esses dois aqui. Mas não vai rolar, não. Mas vamos lá. Vai lá, Zig Zag. Morreu alguém? Morreu. Morreu de trás. Morreu de trás. Tá bom, tá bom. Tá melhor do que eu imaginava, inclusive. Consigo vir pra cá. Cadê a templa? Ah, a templa. Verdade. Bate lá no Muton. Apesar que eu posso usar o Volt. Peraí. O Volt não vai matar. Isso aqui faz o quê? Stun Strike. Não, não. Pode deixar vivo. Não vai fazer nada, não. Vai lá, bate nele. Acertou. Tá ótimo. Ela tá acertando todos os 60%. Mais um de foco. Assim que a gente gosta de ver. Aos pouquinhos. A gente tá derrotando os inimigos aos pouquinhos. Tal qual o Jack. Você foi, mas você não volta por algum motivo, então eu vou deixar você aqui. Agora é a sua vez. Zero por cento. Zero por cento é bom, não. Se eu colocar você aqui, melhora um pouco a situação. Aí tu tá sem cover, né? 16... Não, tô com... Ah, não ficou vermelho. Tava azul ainda. Vai lá, 16%, meu filho. Confio em você. Caraca, matou. No longer a threat. No longer a threat. Caraca, maravilhoso. Vai lá, o outro acertou com 16, amigo. Com 30, é claro que você vai acertar. Matou também. Hostile target down. Meu pai, é de onde mesmo se espera. Caraca, vocês hoje estão excelentes. Que que é isso? Nunca duvidei. É? Deixa eu colocar aqui. Fiquei até animado agora. Deixa eu dar um overwatch aqui. Você vai acertar também, com certeza. Meu Deus, eu tô sem acreditar no que meu coração está vendo. Ai, Jesus. Pera aí que eu tô até perdendo até o prumo agora. Não sei nem o que fazer. Fica aqui e dá um overwatch. Que que é isso? Holy Warrior. Agora a gente virou jihad essa merda. Deve ser o Mind Money dele. Deve ser, deve ser. Pô, essa cola tem sangue pra caramba, hein? Agora tá com mais... Que é isso? Ah, vai botar em stage. Tá bom, tá bom. Se tu explodiu o Havan ali, é até melhor pra gente. Lá vem a cobre, cheia de paixão. Catar a gente. Deu um de dano. Hiten's Lever. Cadê o nosso amigo da faca? Não tem alguém? Eu trouxe alguém com faca? Trouxe ninguém com faca. Eu tô ruim, hein? Esse ruim é ruim mesmo. Não é ruim de... Tem o Volt. Eu posso dar invert na cobra? Porque ela vai ficar no meio da situação ali. Pera aí. Posso. Show. Talvez colocar assim aqui, né? É. Aí ela é boa. Né? Show, show. E agora é um invertzinho gostoso. Você é meu pawn. Você é meu pawn. Pera aí. Pra onde tá indo, meu Deus? Tá. Quem que a gente pode atacar primeiro? Alguém da... Quem tá de escopeta aí? Eu vou da... Eu vou da holo target. Faz sniper, né? Porque aqui é o Holy Warrior. Deu mais seis de sangue pra menina. É. Vamos lá. Both barrels. Caraca, pô. É dezesseis. Vai, garoto. Vai lá, meu amigo. Você acertou dezesseis. Acertou? Pegou. Pegou, tirou, Victor. Caraca, esse maluco tá muito rabojo. Rapaz, pô, só dois. Olha lá. É, só dois de sangue. Tava cheio de sangue. Agora não tem sangue nenhum. Tá precisando ir pro... Hemocentro agora. De tão pouco sangue que ficou. 70... Ó, se tu não acertar um tiro de 74 depois do que o seu colega fez... Matou, Victor. Caraca, tá sendo a redenção do último cenário. Cara, tem que... É só ficar de olho nos reforços aí que... Os reforços estão em ver amarelo ainda. O senhor não chame quem não pensou em aparecer. É... Atrás do Morim? Ah, não. Aí tá bom. Aqui não dá pra ver. Aqui ele vê. Mas aqui não vê mais. Por algum motivo. Aqui ainda vê? Aqui sim. Talvez melhore minha situação. Mas vou deixar de Overwatch aqui. Dá uma acelerada. Ah, pega o bagulho e se escoe o Atrás do Morim, não? Pode ser. O que há de aí? Aqui ele está. Você, eu vou botar você... Ih! É. Vale, iré. Eu tenho medo do que que o... O nosso amigo ali pode fazer. Vou botar você aqui pra pegar o item também. Ele é meio de suporte, né? O negócio dele é mais ficar de longe e atrapalhando a nossa vida. Eu não sei. Ele pode mandar um poderzão aí do mal. Errou, Victor. 35% amigo. Tu não tem o camarada ali que é... Não acerta nada, mas acerta tudo. E quando que a gente vai passar esse priest? E quando, 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 quando? No próximo episódio. Oh, acabou, Victor. Não tem mais. Hoje tá bom. Tá bom. Tá muito bom. O que é isso? Pode ficar animado. Caralho. Pode gravar mais um. Tô aqui embasbacado com a capacidade dessa gente de acertar tiro merda. Pô, nunca duvidei. Nunca duvidei. O cara acertou 16, cara. Ele acertou 16%. Tipo assim, se tivesse errado um 84, eu ia ficar muito bolado. Mas acertou 16. Só alegria. Uma felicidade. Mas você tá aí, tá só na felicidade também? Tá sentindo boas venturações pra esse cenário? Eu tô, eu tô achando que vai dar bom. Ó, ó, porta pra gente no outro cenário, né? Não, meu amor de Deus, tudo dando errado. Mas é isso. Clica aí, tá curtindo, tá achando bacana? Clique no meu retângulo pra ver o próximo episódio. Clique no retângulo do vídeo pra ver o que a gente tem feito de mais novo. E vambora, Vitor. Vambora, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.